Beijo a tua paixão Que me liberta das minhas paixões Beijo a tua cruz Que condene e esmaga o pecado em mim Beijo teus cravos, tuas mãos Que apaga o castigo do mal Beijo tuas feridas Que curou a ferida do meu coração Eu te vejo, Senhor E a tua paixão És o meu tudo És o meu tudo, Jesus Amado de minha alma Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Esconde em mim teu lado aberto Em tua chaga Chagas de amor De amor Beijo a lança que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que pagou o que eu não poderia pagar Beijo o teu lado aberto Jogando rios Jogando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo Um canto novo inexposal Beijo tuas verdes Que esconderão Minhas misérias Vergonha Vergonha não há E adornas com amor Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Esconde em mim teu lado aberto Em tua chaga De amor De amor Beijos, lençóis Que envolveram O teu corpo O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração E vestiram-me de aleza Beijo teu santo sepulcro Testemunha Testemunha da ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti Quero em ti mergulhar Então renascer Na tua chaga criadora Descansar Descansar a minha alma Em teu coração Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Esconde em mim teu lado aberto Em tua chaga Em tua chaga de amor Esconde em tua chaga Esconde em mim Esconde em mim Em tua chaga De amor Amado Amado meu Esposo meu Amado 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 meu